Aí pessoal, hoje tá bom pra pescar, tá vendo? A água não tá aqui em cima, ó, bem em cima do nível da água, ó, não tá o nível da água aqui, ó, olha onde tá aqui, hoje tá excelente pra pescar, tá vendo? Quando tiver aqui embaixo, ó, ontem tava aqui embaixo, ontem, aqui ó, daí tá ruim, agora que jeito tá aqui, ó, tá ótimo, só ir pegar as bruta daí, hahaha.